Agostinho Veloso da Silveira, um empreendedor. Ao final da década de 40, era assim a cidade de Campina Grande, um dos principais centros comerciais do Nordeste. Na época, os estabelecimentos industriais em Campina Grande excediam em número e em importância os sediados do restante do Estado. Por isso, surge entre os industriais campinenses, no ano de 1948, a ideia de criação da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, tendo o industrial Domício Veloso da Silveira como principal incentivador. E no dia 17 de julho de 1949, um grupo de pioneiros, delegados representantes dos sindicatos patronais da indústria, se reuniram para a concretização do sonhado empreendimento, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Ao longo de sua existência, a FIEP conseguiu reunir grandes personalidades que elevaram o prestígio e o conceito da casa. Alguns já não estão mais conosco, no entanto, deixaram seus nomes registrados na história de Campina Grande e da Paraíba. Diversas pessoas de destaque no meio empresarial sempre ofereceram sua colaboração e solidariedade, como grandes amigos da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Além do seu fundador e primeiro presidente, industrial Domício Veloso da Silveira, a FIEP teve sempre grandes presidentes eleitos pela vontade soberana dos seus delegados representantes. Presidente Milton Bezerra Cabral, presidente Francisco Alves Pereira, presidente Agostinho Veloso da Silveira, e, a partir de hoje, presidente Francisco de Assis Benevides Gadelha. Agostinho Veloso da Silveira encerra um período administrativo com enorme acervo de realizações. A FIEP não é apenas um órgão representativo dos sindicatos patronais da indústria e de suas reivindicações. A Federação das Indústrias mantém sob seu controle, orientação e supervisão o Departamento Regional do SENAI, o Departamento Regional do SESA, o Instituto Melvaldo Lotti, além dos seus serviços administrativos e técnicos. Com tantas responsabilidades, Agostinho Veloso da Silveira foi sempre um vencedor. Lutou com todo o ardor de um palatino pela expansão das unidades de serviço do SESI e do SENAI por todo o Estado. No início de sua administração, ampliou o atendimento do SESI e SENAI nos principais polos do Estado, Campina Grande e João Pessoa. Na década de 70, em face do elevado custo de construção, equipamento e manutenção de unidades fixas, o presidente Agostinho Veloso da Silveira prioriza no Estado da Paraíba uma experiência inédita, inovadora, revolucionária. As unidades móveis para a formação profissional. Hoje, 16 unidades móveis do SENAI e 15 unidades móveis do SESI percorrem o Estado de leste a oeste, oferecendo cursos de qualificação profissional e proporcionando atendimento médico-odontológico em muitas localidades e a maior número de pessoas. A administração Agostinho Veloso da Silveira caracterizou-se sempre a despeito da escassez de recursos financeiros pela implantação de unidades do SESI e do SENAI em pontos estratégicos do Estado. Contando com a ajuda dos presidentes da SENAI, Tomás Pompeu do Sousa Brasil Neto, Domício Veloso da Silveira, ao bando do Prado Franklin e, recentemente, Mário Amato, e com a colaboração dos presidentes do Conselho Nacional do SESI, especialmente o fraterno amigo do ministro Mandão Cumprido, bem como dos diretores do Departamento Nacional do SENAI, podemos dotar a Paralíba de uma próspera rede de centros de atividade do SESI, na cidade de João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Rio Tinto, Pátios e Sousa. E não menos valiosa a rede de escolas e centros de treinamento do SENAI, mas cidade de João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Sousa e Guarabira. Mas o espírito empreendedor e moderno de Agostinho Veloso da Silveira não o permite parar. Preocupa-se com a inovação e com o avanço tecnológico. O SENAI e o SESI respondem aos seus desafios. No dia 27 de maio de 1994, entregou ao Estado e ao País o mais moderno centro tecnológico de excelência implantado pelo SENAI fora das regiões sul e sudeste, o Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco. O coroamento de todos esses empreendimentos, de imensa utilidade para o desenvolvimento social, educacional, profissional e econômico da Paraíba. Este centro de tecnologia, sua beleza e sua avançada concepção arquitetônica são um símbolo da enorme significação que ele terá para o progresso econômico e tecnológico da Paraíba em dois setores industriais, da mais alta importância dos futuros e da fabricação de calçados e artefatos do clube. Agostinho Veloso da Silveira foi sempre e cada vez mais o batalhador vigilante e solícito, ocupando a linha de frente do estímulo ao desenvolvimento econômico e social do Estado da Paraíba. Há instituições que representam, na sociedade em que se erguem, um marco memorável, um patrão de grandeza, um símbolo de amor, pelo fim patriótico a que visam e, principalmente, pelos benéficos resultados que vêm a produzir em favor do Estado, da região e do país. Doutor Agostinho Veloso da Silveira é uma das raras unanimidades da Paraíba. Uma característica fundamental na vida do doutor Agostinho é a sua lealdade para com os amigos. E nós, em particular, a minha família, eu, pessoalmente, fomos alvo desta lealdade imensurável, infinita, absoluta, irrestrita, total e ampla. E isto não é privilégio apenas meu e da minha família. Todos os amigos de doutor Agostinho são brindados por ele com a marca da lealdade. Amigo do doutor Agostinho é sempre amigo do doutor Agostinho. Ele não habituou-se a trocar de amigos. Isto é uma marca importante na vida de quem se doa a causa de liderar, de comandar. E foi assim que sempre fez e é assim que sempre faz e é assim que sempre fará. Olha, o período que nós estivemos aqui na federação com a presidência do doutor Agostinho, para nós foi espetacular, porque nós, pelo menos no segmento de confecções, quando eles nos descobriram, eu digo descobriram porque naquela época existiam apenas 15 confecções, era uma associação através do SEBRAE, e que nós, eles descobriram através daquela pesquisa que é feita todos os anos, e aqui nos receberam, daí foi o chegado do sindicato, onde hoje existem 226 indústrias sindicalizadas. Esse segmento foi o segmento, eu posso dizer com toda honestidade, que foi o que mais foi beneficiado por todo o apoio que nós recebemos aqui. O doutor Agostinho, que hoje encerra o seu mandato nesta casa, prestou irrelevante serviço não só à classe industrial do estado da Paraíba, bem como do Brasil, através do órgão maior que é a CNI, mas também e principalmente ao nosso estado, conseguindo recursos, conseguindo verba para construir, construir escolas, construir grupos, construir esta casa, construir de um modo geral o que a federação tem hoje, deve adotar Agostinho. O lutador, batalhador pela indústria paraibana, que é o doutor Agostinho, que ora deixa a federação, a presidência da federação da indústria. Não só Campina Grande, como toda a Paraíba, já conhece de perto, o que foi a trajetória de Agostinho aqui na Paraíba, em Campina Grande especial, à frente da Federação das Indústrias do estado da Paraíba. Agostinho foi um dos industriais que aportaram aqui em Campina Grande, vindo de Pernambuco, de imediato paraibanaizou-se e tornou-se campinense, dedicou grande parte de sua vida, não só aos seus interesses particulares aqui em Campina Grande, como também aos interesses da Federação das Indústrias, como presidente que foi. De maneira que a trajetória de Agostinho foi daquelas que ficam marcadas de uma forma bastante incisiva e bastante profunda no seio dos seus amigos, dos industriais da Paraíba. O Agostinho Veloso da Silveira é um dos presidentes que deixou uma marca indeleve pelas suas realizações, pela sua liderança no meio empresarial da Paraíba e, eu diria, também do Brasil. A Paraíba, o Nordeste, os companheiros dele de todo o Brasil conhecem todas as realizações na sua profícua administração, que durou algum tempo, para a felicidade e para a melhor camaradagem que nós tivemos com o presidente Agostinho Veloso da Silveira. São inúmeras obras dentro do campo de formação profissional das pessoas aqui do Nordeste, onde há escassez de mão de obra, assim com qualificação, e também no campo social, da educação, do lazer. Quase todas as obras feitas nesta federação foi sob a administração do senhor Agostinho Veloso da Silveira e a federação realmente deve grande parte pela sua administração financeira equilibrada e de boas obras feitas nessa federação. Para que não cite todas essas obras, para não se tornar cansativo, basta citar a última que foi feita por ele, que foi o Centro Tecnológico Albano Franco, de couro e calçado nessa cidade. É realmente um grande companheiro nosso e um grande amigo. Falar de Agostinho Veloso da Silveira, nosso presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, é falar de tudo que se fez, que se construiu e se fez de grande na Paraíba, Campina Grande e até no Nordeste. Pelo serviço prestado ao Brasil e à Paraíba, através da diretoria e do Conselho da Confederação Nacional da Indústria, junto ao Conselho Nacional do SESI e do SENAI, aonde Agostinho é muito prestigiado, muito querido pela sua honradez, pela sua honestidade, pelo seu prestígio, pela sua conferência. Nos deixa numa situação de tristeza e saudade, nessa hora em que ele está se ausentando da presidência da Federação das Indústrias da Paraíba, e ao mesmo tempo seria muito difícil para o doutor Buega e nós da diretoria substituí-lo. Se o mesmo, se o doutor Agostinho não continuasse no Conselho, no Conselho da SENAI e na Pris-Presidência da Confederação Nacional da Indústria, aonde nos vai dar um apoio, aonde nos vai dar uma cobertura, um prestígio e uma orientação e até, por que não dizer, vai ser o nosso conselheiro maior. Nós que fazemos a Federação das Indústrias da Paraíba, não podemos deixar de reconhecer que isto aqui é fundamentalmente um trabalho de doutor Agostinho. não só construções, não só atitudes, não só medidas, não só trabalho. Todo esse conjunto, na verdade, é um trabalho que tem a semente, tem a marca, tem a marca registrada no nosso Agostinho. É um grande empreendedor, um industrial de porte e fez tudo por essa federação. E todas as construções foi ele que fez. Foi uma das administrações mais brilhantes dessa federação. No que diz respeito ao apoio aos sindicatos, principalmente aos sindicatos que temos a honra de presidir, foi uma das coisas melhores que eu tive durante a minha vida, foi trabalhar sob a administração de Agostinho Redoso da Silveira. Precisamos dos ensinamentos do nosso ex-presidente a partir de amanhã e presidente até hoje, que nos deixa saudades, mas saudades enormes, por partir a partir de amanhã, mas fique em boas mãos a nossa federação. Falando ao doutor Agostinho Veloso, para nós é um prazer. Uma pessoa que é exemplo da industrialização aqui no estado da Paraíba, um homem responsável pela estruturação da FIEP, é o símbolo da FIEP, como posso dizer, o símbolo da FIEP, porque durante tantos anos ele representava realmente a FIEP. Eu tive a honra de conviver com o doutor Agostinho durante bastante tempo e um líder de grande capacidade me ensinou muito sobre essa questão sindical, nos ajudou bastante, é uma pessoa de fácil convivência, de longo alcance de visão empresarial, de ajuda mesmo aos companheiros. Ele soube acalmar muitas situações dentro de empresários e realmente ele fez história e será história sempre dentro da indústria da Paraíba. Não existe palavra para dizer o que é Agostinho para a Paraíba, principalmente nossos companheiros, que somos companheiros dele aqui dentro dessa casa. O nosso desejo é que ele não nos deixasse, porque realmente vai nos fazer uma falta incalculável, Agostinho. Mas infelizmente ele acha que chegou a hora dele e eu, principalmente, como um dos jovens diretores dessa casa, nunca vou esquecer a sua companhia dentro do meu coração, o que ele me disse, o que ele me orientou, o que nós conversamos. Nunca vou esquecer o que foi Agostinho e o que é Agostinho para mim. Falar sobre Agostinho Veloso é fácil, porque foi uma pessoa que dedicou praticamente toda a sua vida em prol do empresariado paraibano, não só do empresariado, como pelo bem-estar do trabalhador. Sua obra, acima do SESI, SENAI, foi exuberante. Talvez poucos presidentes de federação, com tão poucos recursos, tenham realizado um trabalho tão grandioso como Agostinho Veloso. O sistema SESI, para dar assistência ao trabalhador, hoje é exemplo nacional. O SENAI tem conseguido grande destaque em âmbito nacional e até internacional, conseguindo classificar em Taiwan, no ano passado, em ajustagem mecânica, um garoto em quinto lugar em âmbito mundial. E no Brasil foi o primeiro colocado. Quer dizer, todo esse trabalho foi feito com o prestígio pessoal de Agostinho Veloso da Silveira, só nos deixa honrados por ser seu colega de diretoria nessa gestão que se encerra. Após a minha entrada na vida sindical, a partir de 1980, eu tenho acompanhado dia a dia a administração de Agostinho, tanto à frente da federação, como à frente dos órgãos SESI e SENAI. E o que eu posso dizer é que toda a indústria da Paraíba deve muito a Agostinho Veloso pelo seu trabalho à frente dessas instituições, pela sua dedicação e, sobretudo, pela sua preocupação com os destinos da indústria paraibana. Com valor, resolução, coragem e moderação, o doutor Agostinho construiu e a fez funcionar. O que mais me impressiona na personalidade dele durante todo este tempo é que ele é um homem de bem, é um homem de caráter e uma pessoa com um grau de senso público muito elevado. Além disso, um homem totalmente desprendido de quaisquer coisas materiais que, na administração dele, num órgão como o SENAI, ele poderia normalmente usufruir. Ele recusava qualquer vantagem e visava somente com um emprego muito correto, muito certo, muito produtivo, dos recursos que nós tínhamos à disposição. Ele me dava muita autonomia de trabalho, mas eu sentia que sempre ele exerceu uma... não é fiscalização, mas um acompanhamento muito de perto de todas as nossas atividades. Finalmente, é uma pessoa extraordinária e eu tive muita alegria de trabalhar com ele. O Agostinho foi um homem que deu a maior parte da sua vida em benefício desta instituição, da Federação das Indústrias e todo o sistema SESI, FIEP, SENAI e IEL. E estaremos sempre, sempre aqui, trazendo a personalidade e a lembrança do nosso inesquecível amigo que aqui passou dirigindo o sistema FIEP SESI, SENAI e IEL. E, com certeza, a continuação dessas administrações será, sem dúvida, profícua. O doutor Agostinho Veloso da Silveira foi sempre um modelo irrepreensível de virtudes, de simplicidade, de liderança, uma liderança íntegra, austera, irrepreensível. Mas, a despeito de todas essas qualidades, eu gostaria de destacar, ao longo da atividade que exerci em sua companhia, ele foi um amigo incomparável. Nós podemos comprovar isso ao longo de todos esses anos à frente do Departamento Regional da Paraíba. Tivemos sempre nele um grande amigo. O que dizer de Agostinho Veloso da Silveira? Agostinho é uma figura emblemática do empresariado paraibano. Ele, durante mais de 30 anos, presidiu esta federação. Presidiu, não. Ele a construiu. Este edifício da federação, que é o mais belo do Brasil, foi obra sua. Ele encarnou, por mais de 30 anos, a capacidade de iniciativa, a inteligência, o espírito público, o espírito de renúncia, a capacidade agressiva do empresariado paraibano. Encarnação, por muitas décadas, do nosso empresariado. O seu nome, o nome que inspira respeito, não apenas aqui na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Dou testemunho do respeito que ele inspirou aos empresários do Brasil inteiro na Confederação Nacional da Indústria. De que ele é vice-presidente há muitos anos também. Figura admirável de amigo. Mas não é ao amigo que eu quero me referir agora. Amigo diletíssimo. Amigo leal. Amigo como poucos. Capaz de qualquer sacrifício para servir a pessoa a quem ele se liga. Mas não é a ele que eu quero me referir. Quero me referir à figura de prova, à figura extraordinária de líder empresarial, que com espírito público, com extrema paciência, com habilidade inexcedível, conduziu os destinos do empresariado paraibano por várias décadas. Realmente é uma tarefa muito difícil substituir a Agostinho Veloso da Silveira. Todos sabem as obras que ele fez, que ele realizou em todo o Estado. Não só em defesa do empresariado, mas também na formação profissional, na promoção social do operariado. Agostinho deixou suas marcas, suas pegadas em todos os quadrantes do nosso Estado, que é através das unidades fixas do SES, do SENAI, ou do Instituto Eurvaldo Lodo, que é através dessas unidades móveis. Eu aprendi a gostar de Agostinho como o menino de Hemingway gostava do velho, porque ele ensinara os segredos do mar. Agostinho me ensinou os caminhos da acessibilidade pública, de administrar para a sociedade, de pensar nas gerações futuras, de pensar a longo prazo. Assim é que ele, muitas vezes, me confiou os destinos desta casa e, por último, também induziu os seus companheiros até, aqueles onde ele podia influenciar, para que eu fosse o seu sucessor. Isso, para mim, me enche de satisfação, enche de alegria, porque Agostinho é uma das raras unanimidades desse Estado. E o desafio que tenho pela frente, eu sei que é dos mais difíceis, mas pretendo, exatamente, para substituir esse nosso eterno presidente, contar com um apoio maior dos companheiros de diretoria, dos empresários da Paraíba. Vou querer esta casa repleta de pessoas, cheia de gente, participando e decidindo comigo os pleitos, as reivindicações, os desejos, os anseios do empresariado e a forma de resolvê-los. Então, a Federação das Indústrias vai desenvolver um sindicalismo puro, efetivo, eficiente e participativo. É assim que eu me sinto nesta noite. Muito alegre, muito satisfeito em ter recebido o apoio quase unânime de todos os representantes do setor industrial do Estado da Paraíba. E também de ter a votação completa, sem nenhuma abstenção, nesta noite. Eu diria que a unanimidade é burra, mas se dos 24 nós tivemos 22 votos, é um motivo de muita, muita satisfação. É uma maioria realmente esmagadora, para mim, é quase um consenso. E por isso, eu quero deixar registrado aqui os meus agradecimentos a todos que tiveram essa confiança. E os agradecimentos, mais uma vez, reiterados a Agostinho, que me ensinou o caminho da fraternidade, o caminho da convivência cordial com esses companheiros que hoje sufragaram o nosso nome. Muito obrigado. Aí temos Agostinho Veloso da Silveira. Posto aos olhos de todos, pleno da beleza das grandes obras, com que preencheu uma profícua e dinâmica administração, elevando o nome, o brilho e a grandeza de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil. A FIEP prosseguirá sob a presidência honrada e competente de Francisco de Assis Benevides Gadelha, mas sempre sob a inspiração e exemplo de seu grande líder e grande construtor, Agostinho Veloso da Silveira. A FIEP prosseguirá sob a presidência honrada e competente com que preencheu uma profissão de benefício na sua própria glória e a grandeza de Campina Grande, com que preencheu uma comparação e mágica efei de desafio. A FIEP последnia com a presidência honra, com que preencheu uma profissão de honra de Cuba. A CIDADE NO BRASIL